Mais uma apreensão de drogas na Vila Marisa. Fazia tempo que a gente não falava da Vila Marisa, né? Ah, porque tem épocas que a gente fala da Vila Marisa todos os dias, com prisões, com abordagens, com localizações de indivíduos lá, né amigo? Já fazia um tempo que a polícia não pegava ninguém vendendo droga lá de novo, né? Mas não deu outra. Ontem, outra vez, desta feita, um cabuclo de 23 anos, que já foi abordado diversas vezes no local, foi enquadrado com isso aí, ó. Dez porções de maconha, 74 reais em dinheiro, um homem de 23 anos preso na Rua Brasília e Machado na Vila Marisa. Mais um trabalho, mais drogas retiradas de circulação, né, soldado Nicole? Exatamente. Policiais, enquanto patrulhavam a Vila Marisa, perceberam um indivíduo em atitude suspeita. Esse homem já é conhecido da equipe. Todas as vezes que os policiais tentavam realizar a abordagem, ele conseguia se evadir para a região de mata. Porém, nessa ocasião, com o apoio de uma outra viatura, foi possível abordá-lo. Agora, o local ali, já conhecido de vocês pelo tráfico de drogas, que é intenso, mas pouca droga, porque eles devem esconder, porque eles sempre estão perdendo, né? Exatamente. A equipe, durante a abordagem desse homem, foi encontrado algumas porções de maconha. O restante foi encontrado escondido, próximo ao local em que ele fica. Soldado Nicole, estão intensificando ali o trabalho, né? Ali na Vila Marisa, o Cabo R. Lopes e também o Cabo Jackson. Estão fazendo grandes prisões e apreensões ali. Sim, essa equipe realiza diversas abordagens durante o turno de serviço, tanto de dia quanto à noite, e realiza diversas prisões e apreensões por crimes como tráfico de drogas e também cumprimento de mandado. Obrigado.